Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket Gentil, mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera Mais um episódio da nossa série de Minecraft Naruto MCP Guerra, sim, estamos em mais um episódio Então se você gosta dessa série, já deixa o seu like, que se você me ativa, eu tô fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia Pra você não perder nenhum dos 3 vídeos e galera, tô meio agitado, velho Porque eu tô um pouco atrasado, eu demorei pra começar o meu vídeo, então a galera já começou o vídeo E aqui tá o Inê, e tem o Mercador Negro Cara, ele tá falando com o Mercador Negro Ah, se eu trocar Fazendo o que? 20? Pera O que que é isso? Nível Bingo? Cara, por algum motivo Ué 20, esse aqui é vezes 10? Ah, vezes 10, mano Tá, não quero saber galera Eu vou sair daqui de perto, mano Por que? Por que eu vou sair daqui de perto? Porque tá o Inê, velho Eu queria urgentemente trocar o meu negócio, mano Só tenho 42, só que eu descobri agora que é o vezes 10 Então o que que eu descobri? Que vocês comentaram aí pra mim, beleza Que o Mercador Negro que troca e etc Na real, mano, nem já é vendedor, velho Putz, eu vou fazer uma crafting table, mano Cara, eu tô muito perdido, velho Eu tô muito perdido Galera Ah, já sei o que eu vou fazer Mano, tem medo de chest aqui Tá, o que que eu vou fazer, galera? O que que eu vou fazer? Pensa Giovanni, pensa, pensa Giovanni, pensa Giovanni Pensa Giovanni, pensa Giovanni Tá bom Eu vou no... Galera, eu vou no Exame Shunin Porque lá não spawnam os melhores bichos E eu vou ver se eu acho algum bicho lá Ah, mas pera Oxi DNA Hyuga DNA Altiha Mano Sem training o suficiente Precisa de quanto? 2.000 2.000 de TP Caraca, mas... Cara, que bugado, mano Como assim? Cara, eu acho que isso foi a coisa mais estranha que aconteceu na minha vida, velho Tá, mas eu vou pegar então... Mano, eu vou pegar muito esse DNA Cara, eu nem tinha... Mano, caraca Será que foi o Ine que dropou? Eu acho que o inventário do Ine tava cheio, mano Tipo... Cara, o que que aconteceu, mano? Eu não faço ideia o que que aconteceu, galera Eu não faço ideia o que aconteceu Eu não sei se bugou Eu não sei se o inventário do Ine tava cheio Espero que ele não fique bolado comigo Porque, cara, tipo... Eu não sei o que aconteceu Deixa eu ver DNA Hyuga DNA Altiha Nossa, nice Ele bebeu o Sharingan Meu Deus Um tumoi Cara, mas eu perdi o meu negócio Nossa Nossa 500 de TP, né? Nossa, galera Que zica, velho Eu perdi o meu negócio, mano Eu equipei por cima, velho Caraca Era pra eu ficar com dois clãs Eu equipei por cima, velho Tá, não tem problema não, velho Vamos derrotar logo esse UTI aqui, então Caraca, que merda, velho Dá pra eu ter ficado com dois clãs, velho E eu vou ficar com essa náusea aqui gigante, mano? É sério que eu vou ficar com uma náusea gigantesca? Cara Vai, me dá tudo o que eu queria, mano Por favor Mano, e essa náusea aqui, velho Será que a náusea vai passar quando eu comer, velho? Calma Que bagulho ridículo, mano Nossa, calma Mano, essa náusea Meu Deus Eu vou ficar com um minuto de náusea, velho Cara, que ridículo, mano Que negócio ridículo Um minuto de náusea, velho Meu Deus, mano Tá, por enquanto eu vou derrotando esse Akatsuki aqui, então Cara, um minuto de náusea, velho Cara, como assim? Isso é surreal, mano Isso é surreal E eu nem queria usar, mano Cara, eu nem queria usar, velho De verdade Eu juro que eu não queria usar, mano Caraca Eu queria muito ir lá no exame Chunin, velho Só que agora eu não tô enxergando E eu nem abri minhas Lucky Block Cara, acho que é bom abrir minhas Lucky Block Nossa, velho Cara, eu queria ir pro Hokage guardar Pelo menos se eu guardar minhas Lucky Block, né, velho Nossa, mano Se der o PvP 1 e eu tiver cego, lascou, velho Eu vou estar muito lascado Se der o PvP 1 e eu tiver cego, mano Nossa, mano Calma Beleza Calma, calma, calma Aí Beleza, vamos, vamos, vamos Ah, mano, dois minhas Katsuki Vai, opa Mano Era pra upar essa miséria Eu tô sem chakra, eu acho Beleza Sem cento de chakra Sem cento de chakra Cara, vai Vou juntar o chakra lutando contra o Katsuki Mano, vou juntar o chakra lutando contra o Katsuki Aí, não tô Nice, não tô mais cego Nossa, olha que coisa Mano, olha que coisa boa, velho Nossa, olha que coisa boa, mano Vai, opa Cara Como assim não pô, velho Tava falando que precisa de sem cento de TP, velho E quanto precisa de TP? TP 500 Sem cento de chakra Então calma, vamos juntar Velho, tem que ir agora, velho Tem que ir Beleza Vamos Galera, mano Se chakra é suficiente Tá Oxe, upou Caraca, upou, mano Como assim, velho? Cara, tá Tá meio lagado Ah, achei aqui Nice Achei tudo que eu queria, velho Tudo que eu mais queria Pronto, dois tumores Vamos ver Guarda Mano Nossa, mano Meu Deus do céu Acho que tava com Enei, velho Isso Cara Ah, não Que eu derrotei um monte de ninja agora Por que eu tô falando que tava com Enei, velho? Vamos ver aqui Tá Sem cento de TP Cara É sem cento mesmo? Sem cento de TP Eu tenho 800 de TP, mano Cara Vamos ver Mano Se eu for upar agora É mais gay que eu Nossa Tipo, eu acho que é o mais gay que eu, né, velho Nossa É um random mais gay que o mano Caraca, vamos lá Um Dois Três E vai Aí, galera Foi, três tumores, mano Bora Tá, agora tem que ir no exame Chunin, galera Eu tenho que ver onde fica o exame Chunin Ah, na real Mano, tem muito dinheiro dropado, velho Eu guardei minhas luck Deixa eu ver Guardei Tá, eu preciso saber onde fica o exame Chunin, galera Nossa Acho que é pra lá Exame Chunin é pra lá Beleza, velho Se eu conseguir no exame Chunin, galera É GG, velho É muito GG se eu conseguir no exame Chunin Calma Pra cá Eu tô indo pro lugar certo Mas essa Konoha é muito grande, galera Ixi, meus efeitos acabaram do nada, velho Poxa, como assim meus efeitos tinham acabado, velho Como assim, velho Do nada Quanto tempo de efeito? Oito minutos Qual força? Só força dois, velho Caraca Será que é força dois, mano? Isso vai ser tenso, mano Vai ser tenso de um país Eu preciso achar o exame Chunin, velho É a única coisa que eu quero, mano Tem uma Kurama aqui Kurama Eu nem vou... Nem vou perder tempo tentando derrotar Nossa Cara Aonde fica essa miséria, velho Meu Deus do céu Essa senhora, velho É muito grande essa Konoha, velho É muito grande essa Konoha Tem alguém por aqui? Sem nem se PP tá 1 Acho que não Beleza Se PP não tá 1 Bom que eu vou pra longe do Inê, né, velho Bom que eu vou pra longe do Inê Cara, por algum motivo eu buguei, mano Tô upando Só que meu... Não tá gastando meu TP, velho Por algum motivo, galera Eu não sei o que que tá acontecendo Eu acho que eu vou ter que até relogar do servidor, mano Cara É estranho Sendo bem sério É estranho É muito estranho, galera Sendo bem sério Nossa, hoje tá... Tá complicado, velho Acho que é porque o Minecraft atualizou, mano Hoje nós temos que mudar 1.18.10 Não faço ideia Tá, pelo menos meu TP subiu Isso aí, tá Então pode... Eu acho que... PP1, viu É Vi Da pior forma Não, mentira Ainda não Calma Exagerei Cara, vai ser achar o exame chuninho, velho Vixe, mano Calma, 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 calma Calma, é sério isso? Calma, é sério isso? Ninguém pode me achar Mano, meu Deus Quanto de vida tem esse bicho? Cara, não vai dar, mano Quiz daqui de vida que eu tenho não vai dar, eu acho Não, quiz daqui de dano, na real Mano Olha o bicho que spawna, velho Nossa Quanto é pau pra meu olho? Deixa eu ver 2.000 de TP Cara, não É muito forte Calma, eu tenho que tomar cuidado pra eu não morrer É forte Nossa, velho Como assim, mano? Caraca Como assim, velho Nossa Será que se eu tirar isso aqui Qual o nível? Nossa, é nível 1, velho Quanto é pra upar? 2.500 Meu Deus do céu Mano, se tivesse uns Akatsuki por aqui, velho Se tivesse uns Akatsuki por aqui, mano Mano, como assim, velho Só dá 1 de ataque, mano Como o Sharingan dá 1 de ataque, velho Tá Campo, mano Campo é de base Quanto é teu dinheiro? Nada Cara, vai ser derrotar esse bicho, velho Vai ser esquema, vai ser derrotar esse bicho Nossa, esquema vai ser muito derrotar esse bicho Beleza Calma, eu não posso tomar muito dano dele, não Ele é forte Nossa, mano Não é que ele é forte É que eu não dou dano em ninguém, velho Nossa Vai pular um doido aqui em mim Nossa Nossa Mano Eu nem vi quem era aquele doido Mano, quem era aquele doido, velho Mano, eu nem vi quem era aquele doido, mano Cara, eu preciso upar meu Sharingan, velho Meu Deus Eu preciso upar meu Sharingan, mano Caraca Como assim, velho O que aconteceu, velho Cara, eu não tô entendendo nada Mano, hoje o dia tá muito complicado, velho Velho, hoje o dia tá muito complicado Tá, vamos pegar isso aqui Cara, eu acho que eu vou fazer armadura de ferro Hoje o dia tá meio doido, velho Hoje o dia tá meio insano Eu não quero ficar com o dia insano assim, não, mano Cara, eu não entendi nada, mano Eu não faço ideia do que tá acontecendo hoje Hoje o dia tá estranho Hoje o guerra tá estranho, velho É muito estranho Como o Sharingan, mano É o Sharingan, velho O Sharingan só dá 2 de força Dá força 2 Deixa eu ver se era bug Não, é força 2 mesmo, velho Nossa, eu vou ter que juntar 2 mil de TP Mano, o Sharingan eu não consigo derrotar nem um ninja, mano Nem, mano Nem um Jonin eu consigo derrotar com o Sharingan, velho Eu consigo derrotar só a Genin E olha lá, velho E olha lá Nossa, o Sharingan é ridículo O Sharingan é ridículo de ruim, velho O Sharingan é ridículo de ruim Não vou dar nem dano Peguei teus itens, mano Tá, depois eu vou agradecer depois, velho Calma que agora eu tô no... Puta, mano O Sharingan é absurdo de ruim, velho Meu Deus, mano Vou falar aqui Vou mandar um valeu aqui pro veneno Mandei um valeu Cara Olha o Khan Nossa 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 Nossa, pra quê? Cara Mano Nossa, velho Que merda, mano Pior coisa que eu fiz Se eu ter virado T-R, galera Pior coisa que eu fiz, mano Achei que ia ser bom Mas uma ova Eu tô fazendo aqui Espada aqui de... De pedra mesmo Eu vou formar como espada de pedra, velho Que se dane Nossa, o T-R é muito ruim, galera O T-R é absurdamente horrível, velho O T-R é absurdamente horrível, cara Não tem como, mano Nossa Cara, como o Sharingan nível... Mano, eu tô indignado, galera Como o Sharingan nível 3 Se mata pra derrotar um Jonin, velho Olha isso, velho Não era pra ser assim, mano Não era Não era pra ser assim, velho Cara, é impossível, mano Cara, é um Sharingan nível 3, velho É um Sharingan nível 3, velho Tipo Não Mano, não tem lógica Não tem lógica o T-R se matar tanto Pra derrotar um Jonin, velho Não tem lógica Colocava o Itachi com o Sharingan nível 3 Contra um Jonin Sei lá, mano Ele amassava Colocava um Shisui Uma Dara, velho Nossa, não tem lógica, galera Caraca, galera Eu não aguento mais, mano Me matar pra derrotar o Jonin, velho Nossa, que merda, mano Vai, vamos Um Quanto de precisa, velho Só pra 2.000 de TP e 400 de chakra Aí Cara, mas já tava no... Mano Ah Cara Pera, 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 pera Esse aqui é o do Shisui? Nossa Do Shisui Quanto de força ele dá Beleza Beleza, mano O Veneno tá me ajudando, velho Quanto de força ele dá Nossa, velho Que lixo, mano Cara Não sabia que o Tira Era absurdamente ridículo assim, velho Caraca O Tira é muito lixo, galera Cara O Tira é muito lixo, galera Tipo, de verdade, velho Nossa Esse Tira é muito ruim, galera Meu Deus do céu, mano Caraca Que, mano Que horrível, velho Que horrível, velho Que horrível, velho Cara Mano Eu juro Eu não aguento mais Gastar espada de madeira E agora eu comecei a fazer de pedra, velho Porque literalmente não dá, velho Não dá, não dá, não dá, não dá Nossa O Tira é absurdamente ruim, velho Cara Quanto precisa? Eu já tô até bravo, velho Tá 3 mil, velho Bom Tem um pouco mais de 3 mil Vamos ver Vamos ver Cara Qual é esse? É o Eterno? Cara Por algum motivo Eu não tô evoluindo Era pra ser o Eterno já, velho Olha lá Precisa de olhos do irmão Para evoluir Ah Cara O que é olhos do irmão, velho Mano Eu não faço ideia O que é olhos do irmão, velho Então eu vou ficar Força 3, mano Meu Deus do céu, velho Que ridículo, velho Cara Eu vou ficar com força 3, então O que é olhos do irmão, velho O que é olhos do irmão? Mano Eu não faço ideia, velho Mano Ninja Vendedor Acho que precisa achar um mercador negro Pra ser sincera Nossa Mano Mano Eu quero saber o que é olhos do irmão, velho Beleza Coloquei uma armadura Nice Tá Mas eu quero saber o que é olhos do irmão, mano Cara O que é olhos do irmão, galera? Vocês que estão assistindo o vídeo Comenta Tem Hagoromo Cara Será que eu consigo matar o Hagoromo agora, velho? Será que dá pra levar o Hagoromo? Mano Mas olha Olha a demora que eu tô levando esse tio, velho Não Dá até Ele deve dar, né? Mas, mano Vai ser demorado, velho Cara, o que é olhos do irmão, velho? Agora eu tô confuso, mano Pronto Cara, eu não consigo levar nenhuma Nossa, eu queria levar, velho Eu queria levar, juro Juro que eu queria levar, galera Nossa, uma espadinha, mano Mano Vai ser tudo É o plano perfeito pra você cair Pronto Já era Nossa, é o plano perfeito pra ele cair, velho Tá, galera Eu demoro, mas eu dou dano, velho Eu demoro, mas eu dou dano Cara, eu precisava de um olhos do irmão, velho Nossa Mas quando ele acerta também, velho Eu demoro, mas eu dou dano, velho Galera, sabe o que eu percebi? Que eu tô com bastante TP, mano Vamos parar de ser burrinho, Giovanni Vamos pegar uma força a mais, velho Beleza, Ketsurigam Beleza, galera Tô com agora bastante mais de... Mano, tô com mais de força, velho Nossa, agora dá pra levar Nossa Eu tinha que parar de ser burro, né, galera Se eu tivesse feito isso antes, mano Eu não ia estar tão fraco, velho Se eu tivesse feito isso antes Mas mesmo assim, eu acho que não dá pra levar esse bicho, não, velho Mano, o que eu acho que eu vou fazer? Farmar em Akatsuki Eu tenho que descobrir o que é esse olho irmão, galera Nossa, olha a diferença, velho Nossa, olha a diferença, galera Mano, eu vou ter que farmar em Akatsuki Comprar uma espada Pra depois eu vim tentar me tornar Mano, é Pra depois eu vim tentar me tornar um Otsutsuki Pegar um Karma, sei lá Esse daqui é o quê? Esse daqui é o Ninja Ryuga? É, eu lembro Ryuga Nossa, velho Tá, eu preciso de mais Quanto falta pra me upar? Level 3 Nossa, é 4 mil de TP Meu Deus do céu É, aí Bota farmar em Akatsuki, mano Haja Akatsuki pra isso, velho Cara, hoje o dia tá meio paradão, velho Vem tá ali Eu vou meio que assim Nesse preto Tá Tá, entrou no Shift Cara, eu não sei quem é Hmm, Candus meme Ah, foi ele que me levou uma vez Beleza Cara, eu acho que aqui ele me leva também Beleza Certeza que ele me leva É, não dá Tá, poxa Tá, poxa Nossa, não dá, galera Tá, poxa, mano Tá, poxa Nossa, o Kã tá forte, hein O Kã tá muito forte, galera Nossa, o Kã morreu por Inê, velho Nossa, se o Kã morreu por Inê Então ainda deve... Mano, ainda tá muito mais forte que isso, velho Nossa, velho Os caras tão virando uns monstros, velho Nossa, o Kã morreu de novo, velho Cara Foi um tempinho e ele já derrotou de novo, mano Caraca O Inê deve estar muito forte, mano Cara, tem alguém aqui, velho É o Krizo Mano, é o Krizo Mano, não faço ideia como o Krizo tá, velho Beleza, mas ele tá lagado Nossa, eu falei Não faço ideia como o Krizo tá lagado Mano, tô batendo muito no Krizo Ele não me dá dano Eu quero saber o que o Krizo tá Mas ele tirou no lag, né Nossa, beleza Matei o Krizo Nossa, mano Ele tava muito lagado Ele tava muito lagado Beleza Me dá uma armadura aí, Krizo Nossa, espada de pilhagem, velho É, mas pilhagem nem funciona aqui Eu também não tinha, mano É guerra, fi Ué Também tô sem, velho Vai Ah, também tô sem nada, mano O cara não tinha nada também Também não tenho, velho Ué Eu não sabia, ele tava de armadura Nem de armadura eu tô Bom, galera, eu tô aqui no final do vídeo pra falar pra vocês Que por algum motivo O meu gravador parou de gravar E eu acabei perdendo o resto da gravação Mas não aconteceu muita coisa, não Eu farmei mais Yakatsuki E consegui upar meu Kitsurigun até o último nível O que eu ainda não sei É o que é esse olho irmão e como consegue Então, por favor, comente Pra eu ficar mais forte E... Porque eu tô muito fraco Tá dando tudo errado pra mim Então, por favor, me ajuda Então, desculpa se o vídeo não ficou muito bom Porque eu realmente sou muito ruim Mas é isso Tamo junto E até o próximo vídeo É nóis E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí